Música É isso aí, tá começando mais um Mock pra você aqui pela sua Play TV. Já sabe que Mock é um programa pra você que gosta de ficar antenado em tudo que rola na internet, no mundo dos gadgets, no mundo dos quadrinhos e é claro também no mundo dos videogames. Olha só, eu comecei o programa hoje aqui diretamente do meu computador, porque vários e-mails chegaram pedindo que a gente falasse aí de Star Wars Force Unleashed 2. Olha só, por exemplo, o Eric Rufino Raulino Linhares, ele que é de Brasília. Ele, ah, eu gostaria muito que vocês falassem um pouco de Star Wars Force Unleashed 2. Também o Rafael N. de Souza e também o Gabriel Bertino Arcanjo. Olha só, os três pediram Star Wars Force Unleashed 2. E eu que estava lá na E3 2010, logo de cara, ali no saguão principal, os caras colocaram um telão já mostrando um trailer que deixou todo mundo assim, ó, de boca aberta. Um super trailer que agora, aqui no Mock, a gente tem a chance de conferir. Então, ó, pra você, Gabriel, pra você também, Eric, e também pra você, Rafael, uma homenagem do nosso programa, esse trailer de Star Wars Force Unleashed 2. You have served your purpose well, my apprentice. But I have no further use for you. Kill him. What happened? Where is he? Ah, 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 ah. Betrayed by Vader for the last time, a new journey begins with something worth fighting for. Someone worth dying for. And I will not stop. But I will not rest. Vader can't stop me now. No! 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 Tchau! Tchau! Veda não pode me impedir agora. Nada pode. Tchau! Tá aí ó, como você viu, um super trailer, qualidade impressionante, deixou todo mundo lá na feira impressionado mesmo, porque parece coisa de cinema, um trailer de Star Wars Force Unleashed 2, uma homenagem pro Eric, pro Rafael e pro Gabriel, que mandaram os e-mails aqui sugerindo que a gente falasse desse jogo. E aproveitando que a gente tá falando de Star Wars, olha só, vou te mostrar agora um urso Jedi, mas antes de mostrar esse urso Jedi, eu quero que você lembre, esse urso que eu vou te mostrar, ele fez um pouco de sucesso aí na internet, porque ele é malabarista. Realmente, será que Kung Fu Panda foi inspirado nesse urso? Vamos ver primeiro esse vídeo, depois eu te mostro o urso Jedi. Vamos ver. Oh, 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 oh. Everybody was Kung Fu fighting Those charts were fast as lightning In fact, it was a little bit frightening Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se conheceu o Kung Fu Urso, agora conheça o Urso Jedi Clima Star Wars no nosso 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 The best-selling Star Wars franchise in history is back And the galaxy will never be the same Lego Star Wars 3 The Clone Wars Fully assembled for family fun Amazing new features Your favorite new characters And thrilling new adventures Lego Star Wars 3 The Clone Wars The Saga continues to build Tá aí ó, esse foi um trailer pra você de Lego Star Wars 3 The Clone Wars que foi apresentado lá na E3 2010 E quem também fez um barulho lá na E3 2010 foi a Valve Empresa famosa já por Half-Life, Counter-Strike e por aí vai Olha só, os caras apresentaram lá na E3, Portal 2, com um trailer realmente muito legal que agora a gente confere aqui no nosso programa, vamos ver Now we're up, can we? Oh, you've got to be joking Okay, new plan Act natural We've done nothing wrong Hello? Oh, it's you You know her? It's been a long time It's been a long time It's been a long time But it's been a long time But it's been a long time A long time Émoa For a long time SeeOh ? I don'ts C GS oil Splos Y3 Okay, new plan Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, o MOC de hoje fica por aqui, mas você pode continuar participando. Como? Mandando uma sugestão. O que você gostaria de ver aqui no nosso programa? Assim como o Eric, o Rafael e o Gabriel participaram do nosso programa de hoje, você também pode. Vai lá, mande um e-mail para moc.com.br. Lembrando que sugestão vale tudo. Um site da internet, um gadget, um quadrinho ou ainda um game que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Então não perca tempo e participe. E é claro que o MOC está sempre antenado em tudo o que rola na internet. É por isso que a gente também está lá no Twitter. Se você ainda não nos segue, siga. Assim a gente fica em contato direto e você sempre fica sabendo o que rola por aqui. O MOC de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário, aqui na Play TV. Tchau.